Podem se vacinar quem ainda não recebeu a primeira ou a segunda dose da vacina e também todos acima de 18 anos vacinados com a segunda dose até outubro de 2021 e que ainda não receberam a terceira dose Após o feriado de carnaval prolongado, a capital paraense retomou a vacinação contra a covid-19 nesta quarta-feira de cinzas As unidades básicas de saúde estão de portas abertas para receber a população Mas está faltando braço A estudante Luana Silva retornou hoje da folia e pretende tomar a terceira dose de reforço É muito importante a gente se imunizar, vacina salvar vidas A vacinação em massa é muito importante para conter os casos de covid-19 Que venham as crianças e os adultos que venham se vacinar Para a gente estar obtendo essa finalidade, esse objetivo de proteção das famílias Para se vacinar é necessário apresentar RG, CPF e comprovante de residência